Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias De sereno meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de lhe dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Jogar fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de lhe dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia sem dor de outrora Eu não tenho mais dor de outrora